Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Policial militar é baleado ao tentar impedir um assalto em uma parada de ônibus na zona leste da capital. Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, o nome do soldado é Jean Dresson Ferreira de Araújo, de 30 anos. Ele é lotado na 29ª Companhia Interativa Comunitária. Ontem pela tarde, por volta de uma hora, ele foi baleado pelo braço enquanto tentava impedir um assalto. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, ele estava no momento de folga, quando dois homens chegaram na parada de ônibus na Avenida Altais Mirim, a pé, abordaram as pessoas. E ele tentou tirar a arma do bandido no momento em que era abordado. Por conta disso, ele foi atingido. Os bandidos conseguiram fugir, mas antes disso, trocaram tiros com policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária. O policial foi levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não corre risco de morte. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. Suspeito de matar e enterrar uma menina de 7 anos no Amazonino Mendes, zona norte da capital, confessou e deu detalhes do crime. Ele disse que estava sob efeito de drogas. Na Delegacia Geral, os gritos da família. Francinaldo Marialva Pereira, de 26 anos, confessou que estuprou, matou e enterrou o corpo da pequena Juliane Souza da Silva, de 7 anos. Francinaldo confessou que fez tudo sozinho. Estava sob efeito de drogas há pelo menos 3 dias, quando na sexta-feira chamou Juliane para entrar na casa dele. Foi então que ele estrangulou a criança, estuprou e enterrou o corpo. Eu chamei ela, ela foi. Foi o que aconteceu. Dei enforcar ela. Aí ela chegou a falecer. Aí eu tirei a roupa dela. Daí foi, então acho que de uns 5 minutos, porque eu fiquei nervoso. E já enterrei logo, com medo. Não existe uma motivação aparente. Ele alega que estava sob efeito de entorpecente, especificamente Loló. Já conhecia a Juliane, chamou a Juliane para dentro da residência e resolveu cometer essa barbaridade. Estamos aguardando também alguns documentos oficiais do IML, quanto à possibilidade ou não da violência sexual relacionada à penetração. Estamos aguardando essa informação. A polícia deve voltar à casa da família do suspeito para tentar encontrar novos indícios, como a roupa da criança. Mas a depredação do lugar feita pela população deve dificultar o trabalho. Nós chegamos ontem, fizemos duas diligências no local. Infelizmente, por esse ato dos vizinhos, dificultou bastante o nosso serviço. A mãe de Juliane ficou com um bandido cara a cara. Para a família, o que resta agora é mudar de casa, para tentar superar os momentos de dor e lembrar apenas do sorriso de uma menina tão inocente. Não tem nem mais o porquê ficar lá, porque a lembrança dela está lá em nossos corações, nosso convívio todinho. Ela foi morar lá, ela tinha um ano de idade. E a polícia também apresentou um mototaxista afusado de estuprar adolescentes entre 14 e 17 anos. Marcelo Augusto Praia de Souza, de 26 anos, usava a profissão para atrair as jovens e praticar os crimes em terrenos baldios. Lá, ele ainda abusava e roubava as meninas. Seriam pelo menos quatro crimes. Um deles foi em março desse ano, quando a polícia rastreou o celular que ele havia roubado da vítima. Quando houve esse registro, em razão do Marcelo ter roubado o telefone da vítima após o crime sexual, iniciamos as investigações na autoria desse fato e descobrimos que o Marcelo havia habilitado um chip, que já estava em seu nome desde 2012, nesse telefone roubado, vendeu para outra pessoa, identificamos essa outra pessoa. Então, após o trabalho de investigação e com toda a materialidade robusta que apontava para o Marcelo, nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi deferido pela Justiça Estadual. Marcelo foi preso no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Agora, a polícia continua as investigações para identificar mais vítimas. Francinaldo e Marcelo foram encaminhados à cadeia pública da capital. A Justiça bloqueia mais de 2 milhões de reais dos bois bombás de Parintins. Isso há poucos dias do início do Festival Folclórico. Há 10 dias da realização do Festival Folclórico de Parintins, os bombás garantido e caprichoso enfrentam mais um obstáculo para chegar à arena do bombódromo. O juiz Aldemiro Dantas, da Vara do Trabalho em Parintins, determinou o bloqueio de 1 milhão e 200 mil reais do boi caprichoso e 1 milhão e 500 mil reais do boi garantido. O magistrado enviou um ofício às agências bancárias, onde os bombás mantêm conta, e aos patrocinadores, dando ciência da decisão. Segundo o magistrado, todos os anos, a Vara do Trabalho tem que ter vir para resolver pagamentos dos bombás de Parintins. Nós temos várias ações trabalhistas contra os dois bois, algumas com sentença e muitas com acordo. O boi vem aqui, faz acordo, marca pagamento e não paga. E aí, se não paga, nós temos que executar, né? O magistrado esclareceu por que razão tomou essa medida há poucos dias da realização do Festival Folclórico. Eu vi gente questionando por que agora? Porque agora que tem dinheiro. Infelizmente, antes não tinha, né? Não adiantaria nada eu mandar um ofício para um patrocinador em fevereiro, porque ele não tem dinheiro para colocar. Agora que ele vai pagar o dinheiro, agora que eu posso bloquear. Antes, seria inócuo esse ofício. Garantido e caprichoso já ingressaram com recurso na Justiça do Trabalho para tentar reverter a medida tomada pelo juiz da Vara de Parintins, Aldemiro Dantas. A decisão deve sair nos próximos dias. O prefeito Arthur Neto confirmou o reajuste salarial para os servidores públicos. Os valores devem ser pagos em duas vezes. Com o anúncio do repasse, 27 mil servidores públicos da saúde, educação, trânsito e transporte devem ser beneficiados. O reajuste será pago em duas parcelas. A primeira neste segundo semestre e a segunda em janeiro do próximo ano. Isso significa muito. Se você quer transformar isso em asfaltamento, se você quiser transformar isso em mais unidades de saúde, se você quiser transformar isso em aparelhos sociais, ou seja, a gente investiu no nosso servidor. De acordo com o prefeito Arthur Neto, o valor do aumento foi superior a 9%. A área da saúde foi a que teve o maior aumento, 9,9%. E a da educação foi a menor, com 9,28%. Para o secretário de Finanças, mesmo com o orçamento apertado, a prefeitura tem recursos para fazer o repasse e garantiu que não deve haver atrasos. Depois de várias reuniões, todas elas, no mais alto espírito de compreensão, comprometimento e educação entre as participantes, nós conseguimos felizmente cumprir aquilo que o prefeito mais albejava, que era fazer o reajuste pelo segundo ano. O impacto mensal destes reajustes deve ser superior a 5 milhões de reais. Ontem à noite, o jazz tomou conta do Teatro Amazonas com um concerto Rock and Blue Funk and Fusion. Um concerto com peças de jazz que sofreram influências do rock and roll e do blues. Na noite de terça-feira, a fila era gigantesca ao redor do Teatro Amazonas, que recebeu o espetáculo Funk Fusion. Com a apresentação da Amazonas Jazz Band, sob a regência e direção musical do maestro Rui Carvalho. Uma seleção de composições que estão associadas a um gênero que ficou conhecido como Fusion, na história do jazz, que congrega elementos do blues, congrega elementos do rock e elementos do jazz. Daí o nome de Fusão. Obras de George Russell, Morning Dance, Mustaca City foram destaques na apresentação. A Amazonas Jazz Band é uma orquestra que continuamente se destaca pela qualidade do repertório que apresenta para o público. Com a entrada gratuita, o público pôde conferir um concerto de qualidade. Ah, eu achei demais. Eu acho muito importante a cultura do Amazonas também estar mostrando outros gêneros, que é o rock clássico. São os melhores músicos do Amazonas, tocando o melhor do R&B, jazz, fusion. É um espetáculo de primeiríssima qualidade. Muito obrigada a você que acompanhou essa edição do Boletim em Tempo. São 10 horas e 9 minutos e a gente termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição, que começa às 10h50. Até lá! Tchau!